Esta é a última expedição de 2016. Foi uma grande. Hoje é dia 29, não é? Hoje é 29. Hoje é dia 29, não é? 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 O que é que é que é? Não, não. Fua. Fua. Fua, isso. Fua, isso. Fua, isso. Não dá para ir. Fui, tchau. Fui. 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 Fui, tchau. Não, veja? Eu tenho enteis da rainha, veja. Tem uma daqui. Fui. 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 Tem uma e-ta-ia algo. Fui. 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 Fogo, este cintro fica aqui por debaixo. Fogo. Salve para filmar João. Volta ao espaço. Filma bem. Vá de volta. Valeu, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fogo. Vamos lá. Fogo.